Bruno e Marrone Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida a minha sanha Me atiça, me arranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila dilata No segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei para doçar Um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é um bem Que apaga qualquer mal Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida a minha sanha Me atiça, me arranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila dilata No segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei para doçar Um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral De amar é um bem Que apaga qualquer mal Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei para doçar Um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral De amar é um bem Que apaga qualquer mal O sucesso se chama Bruno e Marrone Jornado Five Um alto astral Marrone Tornado Marcos 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 Obrigado.